Caros amigos de todo o mundo, o 75º aniversário das Nações Unidas acontece em plena pandemia mundial. A nossa missão é agora mais crucial do que nunca, para promover a dignidade humana, proteger os direitos humanos, garantir o direito internacional e salvar a humanidade da guerra. Quando a pandemia começou, apelei a um cessar-fogo mundial. Atualmente, o nosso mundo tem um inimigo comum, a COVID-19. Chegou a hora de intensificar os esforços pela paz e para alcançar um cessar-fogo global. O relógio não para. E devemos também fazer as pazes com o nosso planeta. A emergência climática é uma ameaça à própria vida. Devemos mobilizar todo o mundo para alcançar a neutralidade carbónica e reduzir a zero as emissões líquidas de gases com efeito de estufa até 2050. Um crescente número de países e de empresas já se comprometeram a atingir esta meta. Durante estes meses de pandemia, assistimos também a um terrível aumento da violência contra mulheres e meninas. Temos de trabalhar em prol do progresso. Está em curso uma notável colaboração internacional para produzir uma vacina para a COVID-19 que seja segura e acessível para todos. Os objectivos do desenvolvimento sustentável oferecem-nos um modelo inspirador para que seja possível recuperar melhor. Enfrentamos desafios colossais. Com solidariedade e cooperação globais podemos superá-los. É a razão de ser das Nações Unidas. Neste aniversário, apela a todos em todo o lado que se unam. As Nações Unidas não só estão convosco, como as Nações Unidas pertencem-vos e é nós os povos. Juntos vamos preservar os valores períodos perenes da Carta das Nações Unidas. Vamos trabalhar com base nos avanços alcançados durante décadas. Vamos implementar a nossa visão comum de um mundo melhor para todos. Muito obrigado.